Oi gente, aqui quem tá falando é a Bia e a Júlia E hoje a gente tá aqui pra apresentar o nosso Insta Que é Irmãs e BFF Que a gente vai falar tudo no nosso dia a dia Estude e sigam a gente, viu? Um beijão A gente quer vocês, sigam A gente quer vocês, sigam A gente quer vocês, sigam Oi gente, aqui quem tá falando é a Bia e a Júlia E a gente quer, calma aí que tem uma falha no meu cabelo E eu não preciso falar E olha gente, pelo amor de Deus Não dá Segue aí Um beijo